Olá e bem-vindos ao canal do Youtube de Sofia Loreira Remédios Naturais e hoje nós vamos falar de afrontamentos que são aquelas ondas de calor que as mulheres sofrem perto da idade da menopausa. Uma forma muito fácil de aliviar estes afrontamentos é que mal tenhas uma onda de calor, tenhas um leque sempre à mão. Podes ter um leque na tua mesa de cabeceira, podes ter um leque na tua mala, mas algo tão simples como isto pode-te aliviar de imediato as tuas ondas de calor. Se os afrontamentos começam a afetar a tua qualidade de vida. Como é evidente, existem vários remédios naturais que nós podemos recorrer para aliviar os afrontamentos. Por exemplo, no guia de remédios naturais para mulheres podes encontrar logo 10 terapias para esta condição. Há que recordar, no entanto, se uma pessoa sofre de uma doença crónica ou está a tomar medicamentos, este tipo de tratamento deve ser feito sob orientação devido ao problema de interação medicamentosa que possa haver entre o tratamento natural e alguma medicação que a pessoa possa estar a tomar. E pronto, por hoje é tudo. Se quiser subscrever o canal Youtube, Sofia Loureira Recomédios Naturais, basta dirigir-te ao Youtube ou podes escrever a minha newsletter no meu blog, Sobre Verde. Lembra-te, este é o modo de nós darmos voz à saúde natural, é partilhando e subscrevendo este tipo de conteúdos, porque só assim é que vamos conseguir chegar cada vez a mais gente. Obrigada e até breve.